Dividi o pé em quatro partes, a parte 1 é cabeça, parte 2 é o peito, parte 3 é a barriga, parte 4 é a área dos reprodutores, tá? A lateral do pé, pé é a área da coluna, parte das cervicais, parte das dorsais, parte das lombares, parte sacro e parte cóccix. E coloquei aqui que o baço só tem no pé esquerdo, né? Lembrando que o fígado só tem no pé direito. E aí eu sinalizei aqui, pronto, socorro para fibromialgia. Aí depois aqui, eu mostrei assim como se fosse aqui o lado de um dedinho, né? A parte do ombro, braço e antebraço, a parte da mão, onde fica o ponto da perna, o ponto do joelho, né? E traça até aqui assim, joelho e perna, é bom traçar tudo assim aqui, ó. E o ponto do pé, na pontinha aqui é o ponto do pé. E aqui eu mostrei que você pode trabalhar esse porão de calcâneo e facilite plantar aqui, ó. Trabalhando toda a panturrilha, né? A batata da perna aqui. Como eu fico feliz deste conteúdo ter ajudado você. Mas ele pode ajudar muito mais pessoas se você compartilhar. Então, compartilhe agora!